Oi gente! E aí, dando continuidade aos nossos vídeos para mostrar por onde a gente tem passado, nós saímos de João Pessoa com destino a Natal e passamos nesse lugar maravilhoso que é Barra de Camaratuba, um lugar muito lindo que tem o encontro do rio com o mar, o rio de águas calmas e o mar de águas mais fortes, um lugar lindo, maravilhoso, de uma paz, que a gente amou conhecer esse lugar. A gente parou para almoçar aqui no restaurante Lua Amaral, uma comida caseira, bem gostosinha, um feijão delicioso. Quando eu falei para o seu Amaral que eu não comia carne, ele prontamente se prontificou a fritar um ovinho para mim. Super simpático, um ambiente bem legal. Quem vier em Barra de Camaratuba, vale a pena passar aqui e ter dois dedos de prosa com o seu Amaral. Sim, seu Amaral, mas conte aí o que você estava falando sobre sua cidade. Sim, o que eu estou falando é a tranquilidade que a gente tem aqui. Aqui é um lugar que a gente pode dormir no meio da rua, em qualquer lugar, com o celular na mão, se ninguém mexe, você anda a noite todinha aqui em cima e encontra uma pessoa. Nem tem a noite, porque é só uma boa noite. Então, o que a gente vê, que eu assisto muito o Datena, o Bap, e a minha mulher dá braba demais. É que você assiste aqui, esses negócios, essas coisas, mas se a gente não sabe acessuar no mundo que nós vivemos hoje, você não vai saber o que é o povo do mundo. O mundo é muito bom, mas o povo do mundo é terrível. Mas tem muita gente boa também. Tem, mas a Maurinha é muito, ninguém confia, porque não tem um que ter o nome na testa, eu sou bom. Não tem quem tem o nome na testa que não quer bom. Você tem que pedir a Deus que está se desviando para encontrar aquelas pessoas boas, quando você faz o agro bom, quando você é uma pessoa boa também. Porque quando você não é, paga pelo preço mesmo que deve pagar. Eu acho que essa é a realidade do mundo. E o senhor nasceu aqui, senhor Marão? Nasci, nasci aqui pertinho, há uns 90 quilômetros, praticamente aqui na região, né? Nasci na agricultura, trabalhando com gás, meus avós tinham uma fazenda, e meu pai foi trabalhar e nós cuidávamos dos gados. Eu com cinco anos já estava tirando o leite, carregando os gados para os currassos, as coisas todas. E a gente vai crescendo e vai vendo o que é melhor para a vida, aprendendo a cultivar uma coisa. Eu trabalhei de 73 até uns dois anos atrás com o meu terceiro caminhão, né? Trabalhei muito em usina de cana, passei 20 e poucos anos em uma empresa. E eu estou para aqui. Um aposentado? Eu dei entrada na aposentadoria, mas a gente vive num país que só é Jesus. Isso é verdade. Porque eu toda a vida paguei o NSS, que é a minha carteira de trabalho. Tenho mais de 25 anos de motorista, tenho mais de seis anos de uma licitação que eu pagava o NSS. Então, 31 anos. Aí me mandaram uma carta do NSS, disse, ah, chegou a carta. Aí o senhor Luiz Amaral, dia tal, tal mês, o senhor já está apto a procurar uma casa, se o senhor interessar, uma agência do NSS, que o senhor quer. Pagendou com não sei quantas vezes, cheguei lá e levei. Carteira de trabalho, carteira de habilitação, toda a documentação. O senhor bateu lá e disse, não, isso aqui e tal, não sei o que. Isso é o senhor agora. Com 30 dias, está aprovado. Cheguei lá, um salário mínimo. O salário do motor, você deu um salário mínimo. Me aposentaram como um agricultor, que eu não levei para documento de terra, não levei documento de Inca. E o meu tempo de NSS que eu paguei, 33 anos de NSS. Então, é esse país que a gente fica. Diga aí, meu filho. O senhor tem que dar isso. Estou fazendo 69 anos que estou fazendo agora. Mas o senhor é muito simpático, viu, senhor Amaral? Atende, assim, super bem. Tchau. 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 A casa de uns amigos de Aquiles E passamos pelo maior cajueiro do mundo Ele toma todo um quarteirão E olha que nesse lado aqui Ele já tomou metade da pista Gente, é impressionante o tamanho desse cajueiro Impressionante Ele cada dia está maior Depois dele tem esse mirante Tem várias lojinhas E aí a gente deu a volta no quarteirão Para ver o outro lado E aqui foi feito um tipo de suporte Para ele crescer por cima Porque ele também já estava invadindo a pista É um pé de cajueiro apenas Que cresceu desse jeito É um lugar muito turístico As pessoas vão muito lá para conhecer Não sei quanto é que paga para entrar Mas é um lugar bem cuidado Dá para ver que eles cuidam direitinho Aliás, tem que cuidar Porque é um patrimônio da cidade Enorme, enorme Olha para isso Parece que não acaba mais Passamos no mirante Na praia de Búzios Nas imediações da praia de Búzios Aí a gente gravou essa imagem maravilhosa de Natal Pena que o dia estava um pouco nublado E aí a gente foi conhecer a lagoa Como é o nome dessa lagoa, Aquiles? Arituba Lagoa de Arituba Uma lagoa linda Cheio de gente Maravilhoso Fiquei morrendo de vontade De tomar um banhozinho nessa lagoa Olha só para essa paisagem Que linda E dizem que essa não é das mais bonitas de Natal Estamos saindo de Natal Olha só para essa paisagem Cadê a paisagem? Que eu queria mostrar Pera Pera, 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 pera Agora Olha como é esse mar, gente Mais dez cores tem É um bora que embora Agora E aí E aí